O que é que ainda fez? Vai pegar mais não, vovô? Tá pegando, hein? Só pegar o peco, vovô! Aqui não, ó... Espera aí, espera aí! Não, não, só pegou um botelho aqui. Ele pegou mesmo o meu dia. O alvo tá pesado. Desculpa. Pegou o ferrão no meu dia. A gente já faz um grande ali, ó. De baixo lá, ó. Vermelho ali, ó. Isso aí, ó. Isso. Olha aqui de lá, ó. Não, vê mesmo. Olha aqui, isso aqui. Aqui, ó. Eu quero molhar a água toda a água. Tá aqui a doida. Tem. Não tem separar isso, não. Tem que fazer igual a nossa feira. Deixa o sombito um pouco... fechando. Ó. 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 Olha aqui. Tá saindo. Esquerda. Esquerda. Vai ficar aqui. Ó. Vai sair, mano. Sai, não. Ó. 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 É só pegar perto, vôvô. e vamos lá a zona feita é chá bem